Rádio Petroleira, programação feita pra você. Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta Programa Setor Privado Mobilizado Você deve rezar pelo bem do patrão Esquecer que está desempregado Você merece, você merece Olá internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Setor Privado Mobilizado Aqui na Rádio Petroleira, programa que é de responsabilidade da Secretaria de Empresas Privadas do Sindipetro RJ Cujo coordenador é o nosso amigo Professor Ivan Luiz, o homem que sabe o que diz Valeu candado Ha ha professor, último programa do ano hein professor É rapaz, é o último programa do ano e nós estamos aí com o nosso companheiro Furtado O homem que está sempre bem informado Muito importantíssimo lá na FAPERJ, a Ieda deu uma entrevista boa no programa anterior É verdade E já passar a palavra para o nosso companheiro Furtado que é para ele fazer as suas considerações e também nos informar da festa lá, como é que está na FAPERJ, já acabou, se continua Como é que é, Furtado? É, boa noite, saudação Juba, realmente já acabou a festa lá Mas na realidade, tudo que foi tirado o indicativo é que na próxima, além de nós participarmos na próxima sexta-feira, dia 3 de uma missa na igreja de Capotinho Nós também iremos participar, me parece que o companheiro Roberto já falou isso aí No dia 24 de um ato em Aparecida do Norte Até porque a gente tem que entender o seguinte Ou a gente participa de atos e questiona Porque o que acontece é que o aposentado está abandonado Não só Completamente Completamente abandonado Não só pela própria sociedade Esses movimentos das associações Eles têm que ser caracterizados Para que a gente demonstre todo o nosso repúdio em função disso aí A gente sempre fala, né, companheiro Ivan O governo, e a gente sempre fala isso aqui É um governo que se dizia do trabalhador E que nunca deu atenção ao aposentado O aposentado está abandonado Por que o aposentado está abandonado? Porque ele não tem nenhum respaldo Do governo federal Em função das suas necessidades As suas perdas são acentuadas, né E cada vez mais a gente não está questionando o aumento do salário mínimo A gente está questionando o aumento do aposentado, né Cada vez mais a gente quer que o aumento do salário mínimo seja alto Mas em momento algum A gente tem que também questionar com referência ao aumento do pessoal aposentado, né Ivan É, quando você fala isso, me causa muita repugnação Imaginar que o governo do trabalhador acabou vetando o fator previdenciário Isso eu não aceito nunca mais Pois é, meu camarada Mas olha só A gente entendeu o seguinte, né, companheiro Ivan E companheiro Cadal Que o trabalhador aposentado, ele tem que ter uma postura Ele tem que ter uma postura E essa postura, ele tem que demonstrar na rua E nas urnas também E nas ruas também Porque, olha só, infelizmente A gente sepa assim Para o governador do Rio de Janeiro é uma porcaria Só existe porcaria, né E também Para o presidente Também só tem porcaria Mas em um aposentado Com 50 milhões Ele tem que definir isso aí Tem o partido do aposentado Foi bem Você defende essa tese Eu realmente Eu sou contra isso aí Mas tudo bem Mas é o direito seu Eu acredito que o aposentado Existe alguém melhor para defender o aposentado Do que o próprio aposentado? Sim Não, não existe não Então Não existe não Mas não seria partido Não seria partido O companheiro Mas aí o partido só teria Só teria Uma linha de conduta Uma única linha Para defender o aposentado Os outros tem várias Essa teria essa Mas como seria Como seria essa linha Como seria essa linha De defender o aposentado Com o pai do Eduardo Me explica aí Tudo que o aposentado Está passando De dificuldade Todos os pleitos Dos aposentados Seria exatamente O plano de ação Desse partido Não tem que inventar Não tem que inventar nada Concordo como assim Mas acontece o que? Na realidade O aposentado Ele tinha que ter uma postura Questionar isso aí Para ser sincero O aposentado tinha que ir para a rua Para a rua Porque nós somos Uma potência E de repente O aposentado Não está percebendo isso Que tipo de potência Nós somos Nós somos 50 milhões De aposentados Um aposentado É que nem um elefante Não sabe a força que tem E tem medo do rato É verdade Pois é Aí no caso O rato é o governo Pois é O rato é o governo Ratos palacianos Então Ratos palacianos Essa é uma realidade Hoje nós estivemos Lá na Na FABESA O próprio companheiro Roberto Já deve ter falado Alguma coisa E Tirou-se o indicativo É É É De Nós íamos Para a Aparecida do Norte Fazemos um ato Que isso nós vamos fazer Companheiro Ivan Todos nós Aposentados Tem que fazer um ato Cara A sociedade Tem que chamar a atenção Da mídia Na própria Na própria realidade Companheiro Ivan A sociedade Ela não percebe O aposentado Entendeu Nós é que temos Fazer Essa percepção Nós é que temos Dizer Que nós estamos Vivos aqui Nós é que temos Dizer Que Depende Muitas Várias pessoas Depende do aposentado Entendeu Permite só uma partezinha Você tem dois exemplos Aí na história Muito forte Muito contundente Um deles foi O Mahatma Gandhi Né Que também começou Depois no especial Nosso de Natal Até comentar isso Ele começou A A despertar Esse sentimento Que está falando aqui Na África do Sul Então Mahatma Gandhi Acabou Aqueles cidadão Franzino Frágil Debilitado Acabou Encarando Uma potência Que era O Reino Unido A Inglaterra Então o resultado Sem dar uma pancada Só levou Muitas Então Ele foi um exemplo De um cidadão Com apoio da mídia internacional O que pode acontecer Com uma pessoa séria Na frente Tem que ser sério Um líder sério O último exemplo agora Nelson Mandela Você vê A mídia também Caiu em cima E divulgou bastante Inclusive a própria mídia É financiada Pela apartada Se a gente bobear Entendeu Porque quando chega Um ponto Que ele não suporta mais Aí ele cede Aí o poder cede Então você vê Nelson Mandela também Eu estou querendo falar O seguinte Do aposentado Entendeu O aposentado sendo Você está falando 50 milhões Eu sabia que eram 30 milhões São 50 milhões Se são 50 milhões O aposentado decide O futuro do país O aposentado decide A vida do país Com 50 milhões Mas Ivan O aposentado tem que Ter essa consciência O aposentado tem que Ir para a luta Na realidade Não é essa luta Caracterizada Que é a luta armada O aposentado tem que Ir para os duros E questionar isso aí Nós vamos Nós vamos Modificar esse país Mas olha Só vamos Modificar esse país Ivan E o candidato Quando a gente Tivesse Esse tipo De percepção Não é se lamentar Dizer que Está ganhando mal Nós vamos Lá questionar Isso aí E vamos Modificar esse país Com certeza Companheiro Certo Então Após Esse desabafo Essa Essa manifestação Do sentimento De indignação De companheira Portado Ao qual Eu sou solidário Com ele também Nós vamos Entrar então Aqui no nosso Programa Número 88 Que é o nosso Último programa Do ano E lembrando Também Que vários links Vocês podem Encontrar lá No site Professor Evaldo 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 Repúdio Na nossa Pauta de hoje Repúdio Ao poder Que ele Esse poder Que eu estou falando Que nós temos Que repudiar É um poder Que só é Público Na arrecadação Ele só é Público Na arrecadação Está certo? E essa é a principal razão De acontecerem Os alagamentos Deslizamentos Envolvendo de massa Envolvendo pessoas E o total Abandono Verdadeiramente Total abandono Também vamos Ter lá No site Enchentes Desde a década De 60 Que nós sofremos Por enchentes Parece da maneira Histórica Também desejamos Rapidinho A todas Muitas vitórias Em 2014 Como destaque Nós temos Alagado ao binário A tal via binária Uma vergonha Uma vergonha Nacional Não adianta dizer Que foi porque Não acabou ainda As obras não acabaram Uma grande vergonha Porque ela foi Construída Para ser Alternativa A demolição Do elevado Da perimetral Está certo A vinda binária Ela alagou Nos dois sentidos Na primeira Chuva forte Que atingiu O Rio de Janeiro Desde a inauguração Da mesma No início de novembro Uma verdadeira Vergonha Se nós pegarmos As fotos Você pega Via binária Está ali na esquina Na esquina Ali do mar Está ali na esquina Só É falta de vergonha Mesmo desses políticos Canalhas Que estão em nosso poder Está certo As pistas Elas foram Alagadas Alagadas Lá na altura Da cidade do Samba Lá na zona portuária Carioca E a binária Encheu Durante a madrugada E nós Sem ter a perimetral Como alternativa Que foi obstruída Lá pela água Também O Engarrafa Se tornou enorme Com reflexo Inclusive Chegando A ponte Rio-Literói Na Águia Da Brasil E também Na linha vermelha Você vê o reflexo De uma obra Mal planejada Será que eles Nunca imaginaram Que iria chover Será que eles Nunca imaginaram Criar uma binária Com sinal de trânsito Uma outra vergonha Falta de planejamento Total E aí O prefeito Dá uma entrevista Na TV Globo E ele acredita Acredita que A enchente se deu Pelo fato ainda Da obra Da região Não estar sendo realizada Segundo ele Deve ter ocorrido Algum problema No sistema de drenagem Da nova via Deve ter ocorrido E enche tudo E ele acha Que deve ter ocorrido Algum problema No sistema de drenagem Lá da nova via Lá da binária Drenar a cara dele A cara de pau dele Fala isso E aí você vê A chuva cai no Rio Aí ela vai E alaga vários pontos Da cidade A chuva cai A rua inunda Oi Eduardo Eu vou comer Seu bolo É verdade Já está fazendo aniversário Já está no segundo mandato E está aí Cadê o piscinão Da Rádio Oeste Do Maracanã Isso é histórico Rapaz A pista Em sentido do Mera Foi fechada Durante Duas De duas horas Senão ele prometeu Por primeiro mandato A Avenida Brasil Uma importante via expressa Da cidade Também ficou Intenditada Na altura Lá de Manguinhos Não Furtado As pistas centrais E as laterais Ficaram alagadas Os motoristas Estão sendo assaltados Todo mundo sabe Que acontece isso Na Avenida Brasil E nenhuma providência É tomada A Dutra Também teve fechada E a concessionária Metrô Rio Ela informou Que a linha 2 Também Tinha que ficar fechada Quer dizer Uma chuva Aqui Acaba Imagina uma Holanda Imagina Nos países baixos Rapaz Que vive Em conflito Com o mar 24 horas Por dia Não é verdade? Ou é brincadeira Bota esses caras Para ir lá Aprender Em vez de ficar passeando Por aí Pelo exterior Vai aprender Com esses países Que passam Por esses problemas Dioturnamente Aqui Resolve É aqui Com uma chuva Uma chuva Forte É uma calamidade É um negócio Assim que Parece que o mundo Acabou Entendeu? Isso aí Também é Minha indignação Com relação A essa Desculpa Desculpa Mas Não só isso aí Mas a gente Está abrindo Nossos canais De comunicação Tudo a perfeito Tudo bem Para quem quiser Democrático Realmente Ele não vai vir Porque ele não tem Condições de vir Mas a gente Está abrindo Nossas comunicações É E você vê Aqui O Papo Inéia Mantém o Rio O juiz Em estado de detenção Aí você pega Os giz Todos assoliados Que eles Só vão pensar Nos giz Nos canais Quando chove Uma vergonha Mas indo Para as nossas efemérides Então Candal Com o companheiro Vitor E Castelinho DJ No dia 11 de novembro De 1803 Hector Belliotti Adoro esse sujeito Hector Belliotti Um francês Um romantismo Lá no século XIX O cara A obra dele Eu achei que você ia falar Hector Belliotti É A obra dele é fantástica Muito bonita Olha só Degustação Degustaçãozinha O Castelinho DJ não manja só De charme Não É dia 11 É dia 11 Olha só Rapaz Sente Percebe Sente Portado Sente Está penetrando Em seus ouvidos Olha só Como penetra Na alma Que coisa hein rapaz Fando em Dar-se No próprio Deixa Deixa baixinho Tá bonito Forrinho Vai Na realidade O que o Ivan Está falando Não é perceber Mas Acontece Um ato aqui De uma pessoa Chamada Noel Rótica Está bem Isso é 1910 1910 Essa pessoa Nós já falamos Até aqui Inclusive Me parece Quando o homem Vai lá Quando o homem Maior Fala o seguinte Olha você vai lá E faz Uma coisa Rapidinho 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 Você vai E esse cidadão Que ele fez Foi muito rápido Com 26 anos O que ele compor O que ele Que ele modificou Aí Olha só Olha só Olha só Olha só Então Porra Bicho Sei lá Não era Uma Apenas 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 Uma Reportagem Né Recordada Mas Esse foi Em 1910 Mas Importante O jornalismo Não pode Ignorar Esse cidadão Chamado Qual o nome dele É confortável Alceu Moroso Alceu Grande coleguinha Grande colega Pensador humanista Crítico literário Pensador humanista Ele era conhecido Qual era o nome que ele era conhecido Tristão de Ataíde Todo mundo conhece Tristão de Ataíde E no dia 12 então Em 1993 Eduardo Frei É eleito presidente do Chile Tem um link lá no site Para o professor Ivan Luiz E também no dia 12 Teve um cantor também internacional Ele é muito conhecido A voz A voz Não é igual a Noel Não Eu também É outro Noel é É outro pedigree Em 12 de novembro de 1915 Nascia Frank Sinatra Em 1930 No dia 12 de novembro Também nascia Um grande camelô Teu amigo Teu amigo Teu amigo Um grande camelô Teu amigo Aí ó Aí ó Nasceu Um grande camelô Eu duvido Que você saiba quem seja Esse cidadão Não sei não Quem sabe 12 de novembro de 1930 Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Deve ser Deve ser Deve ser Deve ser Deve ser Deve ser O Valdir que Soria Ele é de 30 Rapaz já tá com ele 30 É É Eu te reforço Mas em 1941 Em 1940 Então rapaz Nasce Uma cantora Meu amigo Olha Essa é a pesada Olha meu camarada Esse programa aqui É um programa cultural Por isso É uma senhora cantora Percebe? Percebe? Dizem a armadilha, mas cara é travesti, né? É mentira. Mas é mentira. Claro que é. Ah, escuta. Mas de... O... 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 Olha, há controvérsias, eu não vou... Eu não vou me meter nesse assunto. Aparei, aparei, aparei. Em 12 de novembro, então, de 1946, nasceu o nosso grande campeão. Foi, Furtado? Emerson Pintipa. Emerson Pintipa. Da mesma verdade. Da mesma verdade. E no dia 13 de novembro, é uma data de 1968, que nós não devemos nos esquecer nunca. Não é, Furtado? Não é, Furtado? Sim, sim. 13 de novembro de 1968. Não podemos nos esquecer dessa data. É uma data muito triste para o nosso país, né, Luiz? É verdade. Foi aí que começou a ditadura militar, né? É verdade. O ato institucional número 5. Costa e Silva meteu a caneta e... No dia 14 de novembro de 1981, Israel anexa as colinas de Golã e o seu território. Aquela área ali é outra área complicada. Mas em 15 de novembro de 1960 foi inaugurado o Cine País Sadu. É tão bacana essa reportagem. Eu não vou... Está lá o site do professor Ivan Luiz, muito linda. E em 1966, então, morre o Walt Disney. O pai de quem? O Barton Donald. É... O pai do Mickey. O pai do Mickey. O pai do Donald, o Tio Patinhas. Tio Tio. O pai do... Ó, eu me lembro muito bem dessa situação porque eu estava na escola primária e tinha 8 anos de idade na época. Em 1966. E aí surgiu um boato que todas as crianças do mundo iam herdar a herança do Walt Disney. E aí eu fiquei muito empolgado, passei uma semana viajando no tempo, vendo o que eu ia fazer com a minha parte que cabia da herança. Eu imaginei comprando mil brinquedos, enfim. Então isso é inesquecível. Eu sempre, desde garoto, assistia com muito prazer o Mickey. Vale a pena realmente. Há quem diga que ele foi um grande agente da CIA e foi responsável pela difusão da política, através dos desenhos animais, da política de... Dominação. Dominação dos Estados Unidos. Mas eu, criança, naquela época, eu achava era divertido mesmo. É verdade. E hoje a gente fala do meu origem do Sul e da Mônica também. E 16... Eu adoro ser bolido. É. 16 de novembro, de dezembro de 1971, houve um ataque indiano que aportaram, por fim, a guerra lá do Paquistão, que foi uma grande decepção de Mahatma Grande realmente. Não ter conseguido unificar o nenhum país, né? E no dia 17 de novembro, de dezembro de 1989, aconteceu um fato lamentável no nosso país. Se lembra, Gustavo? Olha, companheiro Ivan, eu prefiro não me lembrar disso aqui, até porque essa pessoa, não só como presidente, e hoje como senador, continuar fazendo o mesmo processo. Então, aquela maldição colorida que pairou-se no nosso país, atrasando o país, causando demissões, muitos suicídios, muita violência. Nem na época da guerra nenhum governo teria que ter coragem de meter a mão no bolso de ninguém. E esse miserável... Agora, posso fazer um comentário aqui? Agora, o detalhe é o seguinte. Mesmo assim, mesmo assim, a gente questiona o povo. O povo, ele não tem percepção de um cidadão desse aqui, eu não vou falar o nome dele, até porque ele merece falar o nome dele, mas no estado dele foi eleito senador. Mas isso é semelhante. Mas olha só, Ivan, me parece, isso é incompetência nossa, dos nossos movimentos, de não falar sobre isso aí. E ele está fazendo a mesma coisa que ele fez quando era presidente. Então, não mudou nada. Agora, na realidade, desculpa aí, na realidade, o grande culpado é o povo. O grande culpado é o povo. Porque o povo, ele tem que dar mais força. O povo tem o governo que merece. Perfeito, perfeitamente. E ele foi eleito pelo povo, que é senador hoje mesmo. E continua fazendo as mesmas situações que ele fez. As mesmas merdas que ele fez. Não, rapaz, o povo aí, o povo simplesmente respalda, rapaz. Nós temos exemplos aqui de grupos majoritários, que tem um monte de inocente útil, que respalda todas as ações dessas pessoas, entendeu? Mas, Ivan, é minorista. Já foi provada a fraude no sistema eleitoral, rapaz. Tem várias denúncias contundentes. Agora criaram o dedômetro aí, está certo? É, com certeza. Vai ter um monte de defunto que vai arrancar dedo para poder votar. Entendeu o negócio? Então, é um sistema que se faz um investimento pesado num sistema eleitoral como esse e não se faz na saúde. Para você ver como eles só pensam nele. Professor, é verdade. Essa história aí do dedômetro, você não viu lá que apareceu o cara que fez o dedo de silicone? O cara via um monte de dedinho de silicone. E aí levava lá, botava o dedinho de silicone lá e... Não, na realidade, na realidade foi uma mulher. Uma mulher. Até uma mulher, uma doutora. Ela era enfermeira, era doutora. Enfermeira, Paulo. Então, resultado, é uma tristeza. Não é doutora, não é doutora. Vai virar bagulho. Vamos tentar pegar esses minutinhos finais, portanto. Para lembrar o seguinte. Nós, esse ano, nós realizamos 47 programas aqui na Rádio Petroleta. Ah, Ivan, é. Só no setor privado mobilizado. Dedicado totalmente aos nossos companheiros e companheiras do setor privado. Está certo? A rádio totalmente dedicada para eles, nosso programa. A televisão também dedicada para eles. Não é verdade? Mas, Ivan, me parece que até é interessante você falar. Essa reunião que você teve, na semana passada, com o representante de uma empresa... Da Repsol, Sinopec. Fizemos essa reunião aqui. Então, olha só. Dando uma olhada rápida, portanto. Olha só. E no programa do setor privado mobilizado, foram 47. Os Anistianos e Anistiados em Ação, que é um outro programa que eu participo. Que é um programa da Comissão de Anistia, do SINPETRO, ANJ. E eu tive o prazer também de participar de uma reunião agora da Comissão da Verdade. Memória, Verdade e Justiça. E eu vou continuar participando, que eu acho muito interessante. Da Anistia, nós fizemos 10 programas durante o ano, que é um programa mensal. Não é verdade? Sempre a primeira terça-feira do mês. Acordo Coletivo nosso envolve mais de 1.500 trabalhadores do setor privado. Entende? Tivemos, fizemos agora recentemente, 16 registros do Ministério do Trabalho e Emprego, do Acordo Coletivo. Estamos com três acordos agora, em tramitação agora. O da Halliburth, o da Chevron e da Repsol Sinopec, que tem data base em janeiro. Entendeu? Estamos trabalhando agora. Pessoal, em festa, nós estamos trabalhando. Pode falar. Olha só, Iv organisation. Também tem problema das demissões que estão nos preocupando. Da Beic, da Beic, da Beic, Bセbis. BJセbis. Que desmoliram. E que demitiram. Demitiram mais e mais. Sempreissionais. Nós estamos querendo ser confirmado. Isso nós queremos saber também. O que está acontecendo? Porque quando houve essa fusão, a gente entendia que ia ser privilegiado todos os trabalhadores. na realidade não foi prevenciado e os trabalhadores estão sendo demitidos. Que trabalhadores? Da BJC? Vamos pegar o carro de som na porta dele. Vamos lá, vamos lá. Com certeza. Amanhã, de quando amanhã. Amanhã tem hora, né? Amanhã tem hora. Até porque eles não comunicaram a gente. E nós trazem. Foi arbitrário, foi arbitrário. E nós passamos a saber quando estava acontecendo as demissões do sindicato. Com o Vardia. E nós queremos saber disso aí. Até porque nós temos acordo coletivo com eles. Nós sempre fomos transparentes com essas empresas. Agora, por que essa postura dela? Nós temos que cobrar. E vamos, como você, muito bem você falou, nós vamos apenas as empresas. Vamos acontecer. E nós participamos da nossa secretaria. Participou também da Alerj, a OIT, a organização que tem nosso trabalho, fez uma audiência aqui por que nos tivemos presente. Viaja aí por atos dos aposentados e Aparecida do Norte. Atos no Edicinho, no Edib, Assembleia dos Aboladores do Ouro Preto, WWT, Chevron, Rallybook, Rapsol, Assembleia dos Sócios e Desoneração Tributária lá na Manguinhos também, a Secretaria dos Trabalhadores da Empresa Ouro Preto e Petróleo e Gás, da Central Ressource e muitas outras empresas. Participação da Comissão da Anistia do Sinoperto RJ, participação do Conselho de Ética da Federação do Sinoperto Petroleiro, Comissão da Memória, Verdade e Justiça do Sinoperto, Miss Recumente na Basílio de Nossa Senhora Aparecida, Serviço próprio de inspeção de equipamento SPI da Chevron, Seminário da NR13, Inauguração do Póvo de Reciclagem lá do Jardim Gramagem, que é a Gostia, né? Reuniões... Reuniões também com o pessoal da Rapsol, reuniões com a Línea responsável pela RH da GPC, tá certo? E tem muito mais lá no site professorivaluiz.com.br mais o nosso tempo, como sempre, né? curto e nós queremos desejar aqui agora boas festas para os nossos companheiros e companheiras e passar a palavra para o nosso companheiro Furtado para as suas considerações finalizadas. Realmente, olha só, infelizmente o nosso programa é muito curto, mas nós estamos cobrando com referência a essas emissões e se impossível e vamos fazer vamos fazer a do emprego das empresas. Perfeito. Saudação, Júlio. Tricolores, na primeira. Vascaindo, na segunda. Pois é, salvação aí do Flamengo, o Vasca acabou salvando o Flamengo também, né? Bom, minha gente, estamos chegando ao final de mais um programa Setor Privado Mobilizado aqui na Rádio Petroleira a questão de soberania. Sou Nato Cadral, apoio técnico do Castelinho e DJ. Estaremos de volta no ano que vem com mais um programa Aposentado Presente. Esse é o seu Setor Privado Mobilizado. Muito feliz. Fechou bem, mano? Não, 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 não. Não, não, não. Não, isso acontece. São vários programas na grade de programação da Rádio Petroleira. E são dois programas consequência, consequentes, enfim. Mas eu não vou apresentar programa com queijo, não. Não vou apresentar com provado, não, tá? Então vamos lá. Mais um programa Setor Privado Mobilizado. Até o ano que vem, se Deus quiser. Até lá. Rádio Petroleira A voz do Sid Petro AJ apresentou o programa Setor Privado Mobilizado. Você deve rezar pelo bem do patrão Esquecer que está desesperado Duai, Duai, Duai. Duai, Duai, Duai. Desperado.